Gente, isso aqui é maravilhoso. E hoje a gente teve a sorte de achar todos os sabores, né? Salmão, que é o meu preferido. Aí de umê e atum, chiméjo. Essa lojinha aqui eu sempre mostro pra vocês. Tem de tudo, ó. Wasabi, temperos, molho, temperinho pra curry. Olha. Shoyu, pimenta. O que é isso? Chá. Soju de pêssego esse aqui. E o natural. Gente, isso aqui é maravilhoso. Essa bolachinha. Uhum. Uhum. Muito bom. Tô aqui arrumando. Deixa eu ficar com ele. Coloquei esse vestido, mas eu não sei se eu vou com ele. Porque nós vamos conhecer uma cafeteria. Sempre quando eu por isso aqui é pra falar que eu estou em uma cafeteria. E é uma cafeteria que é o que eu sempre quis fazer. E tipo assim, meus planos, meus planos, era que tivesse frio. Eu queria que tivesse frio. Porque eu tava já com o look preparado, sabe? De frio. Mas, gente, tá um calor. Um calor. Então, eu não queria ir com a minha saia, que vocês sabem, que eu usei na viagem inteira. Foi assim, de última hora que a gente resolveu ir. Então, eu acho que vou colocar esse vestido mesmo. Gente, make básica. Agora, passar um batom. O clave tem que passar um batom, né? Eu só vou ver se ele tá precisando fazer rena. Então, eu só preenchi ela rapidinho, ó. Pra não ir sem nada, sabe? Gente, chegamos. Acho que foi uns 40 minutinhos até aqui. Estamos em... Valinhos. Gente, eu falei errado. Estamos em Vinhedo. E chegamos na Cafeteria Barn. Alguma coisa que eu não sei nem falar o nome. Mas eu vou mostrar pra vocês que é encantador. Eu nem entrei lá dentro e eu já tô gostando. Olha aqui como que é. Olha essa vista. Olha... Tem até uma casinha na árvore ali, ó. Que coisa linda. Tem muita coisa de filme isso aqui. Ai, meus amores. Essa gravidinha. Tô ansiosa pra mostrar tudo pra vocês. Gente, olha isso. 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 Ai, tão country. Olha essas canecas. Gente, eu tô pirando. Ai, essas canequinhas aqui, gente. Eu sempre vejo pelo Instagram deles. E olha só que perfeição. Ai, meu Deus do céu. Mãe, olha essas canecas aqui. Olha só, elas são encapadinhas. Essas bolsas. É olhinho? Que legal. O próprio deles. A velhinha de gingerbread. Olha isso aqui, de café. Gente, ainda tem coisa pra você comprar aqui, ó. Waffles. Calda de chocolate, caramelo. Muita coisa. Até aquelas bolachinhas gingerbread, ó. Tem. Americana. Tem muita coisa americana. Obrigada. Oi. Meu celeirinho. Aí vem tudo isso aqui, ó. Delícia. Aqui é tudo original deles mesmo. Eles criaram a própria linha de refrigerante. Então eu quero experimentar. Vou experimentar esse aqui, ó. Moço, o que que tem lá em cima? Lá em cima aqui seria a parte de... Vamos dizer assim. Mais lugares pra vocês sentarem e ir lá com o sistema de troca. Eu sou super. Gente, olha, de cortesia, eles dão esse mini barrilzinho aqui, parecendo o Chaves. Amendoizinho torrado. É, cheio de amendoizinho torrado, olha só. E tá uma delícia. Isso aqui é de lemon pepper. E eles mesmo que produzem aqui no bar. E é de lemon pepper. Vem experimentar. Capinho com gelo. Obrigado. E aí. Agora eu estou experimentando esse waffle de bacon. Gente, agora eu vou experimentar esse milkshake aqui de cookie cream, eu acho. Café gelado? Café gelado. Café gelado. Tem cookie, né? É, tem cookie. Nossa, uma delícia. Olha esse cantinho, tem cobertinha, tem o sofazinho, aquela cadeira ali. Eu sempre vi no Instagram deles e eu sou apaixonada. Olha isso aqui. Ali, sentadinha lá fora, né? Vamos também fazer, não tem ninguém lá. Gente, a gente vem no melhor horário. Até o banheiro é legal, gente. Olha isso. É, pesada? É, bem pesada. Legal. Nossa, pesadérrima. Pronto, gente. Chega, agora vamos ir embora. Nota? Nota 10, nota 1000 para esse lugar. Olha só o que eu recebi hoje. Recebi do pago. Dois potinhos desse sorvete. Que eu tô com vontade de experimentar ele já faz um tempinho. Só que é difícil de achar por aqui. E aí, a minha prima, ela tava passando lá perto do pão de açúcar e aí pegou pra mim. Esse aqui é de chocolate amargo. Esse aqui. E esse outro, de chocolate ao leite. Hum, muito bom. Gente, é nada mais do que, eu achei que era sorvete. É uma fruta congelada. É uma fruta congelada. Banhada no chocolate. Primeiro ela é banhada no chocolate branco, porque as duas são. Não, ó. E depois no preto. E é isso. Gente, eu estou um desastre pra gravar o vlog pra vocês. Eu tô me arrumando aqui porque a gente vai pro shopping. Acho que eu não vou colocar nada nela. Aqui, sinto. Tá vendo o zoom. E ainda não sei que tênis que eu vou. Se é preto ou se é branco. Subiu. Ah, a pele tá chegando. Uhum. Onde é? Aqui. Se a gente não passa aqui no frango assado, não é a gente. Sempre que nós estamos indo pro shopping, a gente tem que passar aqui no... Ai, no frango assado. Pegar um pão. Então agora, agora é shopping. Tô precisando. Tchau. Os nossos olhos é só roupinha de neném. Tô aqui tomando meu cafezinho. Terminando já, né? Só que o meu café da manhã hoje não foi com ovo. Senão não vai dar tempo. Então na hora que eu chegar aí eu faço meu café certinho, reforçado. Acho que eu só tomei um cafezinho com duas bolachinhas. Pra não ficar sem nada no estômago. E gente, deixa eu te falar. Ontem eu fiz minhas unhas. Não sei se dá pra ver. Foi um desafio e tanto. Não pra essa mão, né? Pra essa aqui. Mas... É isso. Eu amei. Ficou... Pra mim ficou uma gracinha. É só não olhar os defeitos, né? Mas aí eu tô pronta aqui. Porque... Toma mais um pouquinho de café. Eu estou indo lá ver a minha ceguinha. Vou ir na ultrassom com a minha irmã. Então deixa eu tomar esse café aqui e partir o ultrassom. Gente, hoje vai chover. Adivinha quem está indo treinar. Pois é. Eu. Eu estou indo treinar. Tipo assim, eu amo treinar. Mas faz muito tempo que eu não treino, sabe? E... Aí a minha amiga falou assim... Vamos treinar? Falei, vamos. Aí a gente resolveu ir numa academia que a gente não conhece. Aqui perto do meu bairro mesmo. Abriu uma SkyFit, né? Aí eu falei assim... Por que a gente não vai lá nela? E ver como que é. Aí ela topou. Aí eu tô indo buscar agora ela. E aí eu vou tentar gravar pra vocês, gente. Se eu não ficar com vergonha. Eu vou tentar gravar como que é lá dentro. O treino. A gente vai fazer um treino de glúteo hoje. Diz a minha amiga que hoje vai ser minha personal. Tô até vendo. Tô até vendo. Tô vendo as dores depois, né? Mas é isso. Depois eu volto aqui falar com vocês de novo. Tô vendo as dores depois. Tô vendo as dores depois. Treino finalizado com sucesso. A minha personal Larissa. Ter passado um treino pesado. Eu amei essa frase aqui. Ela está vestida com força e dignidade. E ela ri sem medo do futuro. Gente, coisa mais linda. Depois que eu cheguei da academia. Aí eu fui tomar um banho, né? Lá o meu cabelo. E aí eu levei meus pais agora na igreja. E, gente, eu resolvi fazer uma receitinha. Mas que vai rep, riquijão e salsicha. É saudável? Não. Não é saudável. Mas eu fiquei com vontade de comer. E aí a gente foi lá comprar. E vamos fazer. Então eu vou gravar aqui pra vocês como que é. Porque é a primeira vez que eu faço. Então por que não gravar, né? Pra vocês também. E eu acho que não tem segredo. Eu acho. E ele vai ser assado. É tipo um salgado de... De salsicha. Então. Uma colher bem generosa. O requeijão que eu tô usando é o normal. E também o queijo. Que a menina... Que a menina que a receita mostra. É com uma fatia de... De mussarela. Só que eu também esqueci de comprar. Então vamos usar esse aqui de... Ralado. A gente pega. Dobre as pontinhas assim, ó. Aí dobramos. Vamos pegar. Metade de uma salsicha. E vamos enrolar. É assim mesmo. E aí... Colocamos. Um palitinho pra fechar. E vamos pra assadeira aqui. Tá bem? Precidamos por isso. Gente, ficou muito gostoso, né? Muito bom. Uma delícia. E uma coisinha que eu tenho pra falar pra vocês é... Depois que a gente viu a receita de novo... Não era massa de wrap. Era massa de pastel. Mas... Ficou muito melhor do que a gente imaginava. Ficou muito gostoso de verdade. Só façam. Com maionese ainda ficou uma delícia. Muito gostoso. Tá aprovado? Tá super aprovado. Que delícia. Olha que delícia, gente. Domingou. Com churrasquinho. Com churrasquinho. Já tá saindo aí, Aça. Já pode pegar uma já? Não, não dá. Isso aqui tá no ponto. Você gosta que vai passar? Não, não quer. Não, assim tá bom. Vou pegar uma, hein? Pode pegar? Sim, sim. Que delícia. Que delícia. Onde que vai passar? Boa. Oi! Oi! Tchau, tchau. Tchau, tchau.